Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Para quem está entrando a primeira vez e não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo que já estamos devendo e tem um tempinho já. Vamos fazer aqui o espetinho de carne de frango na máquina artesanal de garrafa pet. Coisa incrível, vocês vão adorar, tá bom? Aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Não é não? Não! Então se inscreva, ative o sininho, dê o joinha, compartilhe o nosso vídeo, porque toda semana, né? Peguei você! Comecei no forró e me deu um freio, peguei você de surpresa, câmera girl! É brincadeira, galera, vamos ser felizes! Você aí tá seguindo o nosso Instagram? Não? Tem que seguir aqui esse cara magrinho aqui, bonecão, bonecão magrinho aí, igual apresentador. Beleza, galera? Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, seguidores e seguidora, gratidão eterna pelo sucesso do canal. Gente, então vamos lá para a nossa receita. O que nós vamos usar aqui? Sobrecoxa de frango. Ah, e por que eu estou usando sobrecoxa? Já falei isso em outros vídeos, porque é a parte mais suculenta do frango, é a sobrecoxa. É a mais saborosa, a mais suculenta e, infelizmente, na nossa culinária brasileira, a gente não valoriza tanto, mas é uma coisa muito top. Aí eu tirei a pele e desorsei, né? Tirei aquele osso que fica aqui, tá bom? Ficou desse jeito aqui. Aí a gente vai fatiar em cubos menores, isso aqui, ó, para a gente moer. Aí eu vou, enquanto eu vou cortando aqui, eu vou esclarecendo umas questões aqui. Pessoal, se você quer fazer hambúrguer, kafta, igual nós vamos fazer aqui, com carne que não seja carne de boi, aí eu vou te dar uma dica aqui. Compre o seu moedor, tá? Seja ele manual ou elétrico, como o meu aqui, o manual dá certo do mesmo jeito. Por que eu falo isso para vocês? Porque você não vai conseguir moer em açougue, porque tem normas da vigilância sanitária que proíbem a mistura de espécies diferentes aqui, porque eles falam que tem a contaminação cruzada. Então, se moeu a carne de boi, ele tem que tirar tudo, lavar, para depois moer a carne de frango, depois tira, lava tudo, para depois moer a carne de porco, ou seja, ninguém vai ter esse trabalho de fazer isso. Então, você não vai conseguir moer outra carne que não seja a de boi, porque a de boi é a que mais tem saída, tá bom? Então, fica a dica aí, se você quer um tem diferente, tem que comprar, tá bom? Então, vou lá, galera, vou moer aqui, acho que você não precisa mostrar, né, Camaraguel? A gente tem que usar aqui, ó, já moei um pouquinho aqui, tem que usar aqui esse disco, vou tirar aqui para vocês verem, esse disco aqui que deixa mais fina a carne, tá bom? Então, vou pegar aqui a carne, vou fazer assim na vasilha, para que fique mais fácil a gente colocar o tempero. E os ingredientes eu vou colocando e falando para vocês na descrição aí, coloca na descrição, tá? Vou colocar sal grosso triturado e sal, igual eu falei, eu sempre falo nos vídeos, é a gosto, tá bom? Sem muitos exageros, ok. Vou colocar aqui, ó, meia cebola picada, tá bom? Picadinha. Aqui tem cebolinha verde picada, tá bom? São, aqui tem duas colheres de sopa de cebola. E vou utilizar dois dentes de alho macerado, tá bom? Só para dar aquele gostinho do alho, porque eu não quero aqui predominância do alho. Vamos colocar aqui agora algumas pitadinhas de açafrão da terra, tá? Assim aí, ok. Não pode exagerar não, porque o açafrão tem um gostinho acentuado. E se você exagerar, ele fica muito forte na receita. E vou colocar alguns fios de azeite aqui, ó. Assim, tá? Aí, agora é só misturar, mão na massa, mão na carne, tá bom? Vamos misturar tudo. A carne de frango, ela é mais mole, tá? Se você, do jeito que tá aqui, depois de misturar, colocar lá na garrafa preta para a gente fazer, não vai ficar legal. Então, nós vamos misturar aqui e vamos colocar dentro do congelador por 5 minutos para a carne endurecer um pouco, porque senão ela não vai ficar no espetinho. Esse aí é o macete. Porque tem gente que fala, coloca farinha, coloca não sei o quê e não conta o segredo qualquer. É pôr a carne no congelador. E você leva a cafta, se você é dono de espetinho e tal, congelada para a grelha. Então, nós vamos fazer isso aqui para vocês aqui, vamos mostrar para vocês, tá? Pessoal, em que que consiste a máquina artesanal? Olha só, é uma garrafa pet, é uma embalagem aqui de palmito vazia e a tampa de uma manteiga, tá? Mas eu vou deixar um vídeo ensinando como é que faz essa máquina, é simples demais, tá? Então, aqui ó, olha só, a gente pega a tampa aqui da manteiga, coloca aqui, ó, para ser o pistão. Mira aqui no centro e vai fazendo assim para facilitar, ó, na hora de sair, ó. Aí você vai introduzindo. E não os pedaços, olha só. Vamos lá, aí. Aqui já tá bom no espetinho, senão a cafta fica muito grande. Mais um pouco, aí. Aí você tira aqui e só ajeita a ponta, assim, ó. Isso aqui, tá vendo? Sempre cobrindo a ponta. Aqui a gente já deixa aqui para, a gente vai dar mais um gelo nela, vai congelar. Aí você daqui, não vou fazer outra aqui, senão fica muito longo, né? Mas aqui a gente já coloca, vamos congelar, vou deixar para fazer no dia seguinte, tá? Pessoal, voltamos, aqui a nossa cafta já congelada, se bater na cabeça, tu, traumatismo craniando na hora. Tá parecendo o porredo da polícia. Ó, galera, então aqui, vamos levar agora para o braseiro, braseirão reluzente. Vamos colocar aqui na grelha. Ó, já deu um chiadão aí. Aí eu vou ensinar, ó, tá quente para dar nada. Eu vou ensinar um truque aqui, truque de churrasqueiro, de espetinho, para não queimar as pontas descobertas, tá? Aí você pega aqui, ó, pega um papel alumínio. Vou dobrar só porque tá grande, mas você poderia ter cortado um papel menor para economizar. Vou tirar aqui para não queimar a super mão do churrasqueiro. E aproveitar, já vou virar. Já deu uma seladinha de um lado, já vou virar. Aí. Ok? Aqui você coloca na parte aqui para não... Aí. Para não queimar a ponta do espetinho. Nós vamos virando aqui, principalmente nessa primeira fase aqui, que costuma grudar ali na grelha. E daqui a mais ou menos 16 minutos, 16 a 18 minutos, tá pronto já para a gente degustar. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, aqui ó, é 19 minutos depois, finalizado. Olha só que maravilha. Tá bem assado, não queimou a ponta do espeto, tá vendo? Que tá descoberto. É... Tá bem cheiroso. E lembrando o seguinte, o pessoal sempre pergunta o que a gente faz os vídeos aí com a garrafa pet. Gente, nós conseguimos fazer com três sobrecoxa e aqueles ingredientes lá, seis espetinhos desse aqui, tá? Beleza? Só assamos três aqui e guardamos três. Então vamos degustar. Eu vou usar aqui esse molho agridoce. A receita eu vou deixar lá no final para vocês. Naqueles retângulos, tá? Vamos lá, vamos degustar. Ó. O molho amarelo agridoce, incrível, hein? Nossa Senhora. Ideal para quem trabalha com espetinho, que é um trem diferente. Salivando aqui que é melhor. Delícia! O sal tá no ponto certo. O tempero tá agradável. A carne está suculenta. Tá bem assada e ao mesmo tempo suculenta. É uma característica da sobrecoxa. Por isso que usamos sobrecoxa. Aí o pessoal pergunta sempre. Pode usar peito? Pode. Só que eu gosto da sobrecoxa porque ela deixa esse sabor mais agradável e deixa o espetinho mais suculento. Tá bom? Receita incrível. Incrível, incrível. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês outros vídeos interessantes aí. Esse aqui, ó. Vai ficar o vídeo que eu tô explicando como montar essa máquina artesanal de garrafa pet. E tô fazendo uma outra receita aqui com carne de boi. Uma delícia. Tá aqui o espetinho. O vídeo mais antigo. Eu tô lá até de óculos escuros. Tava diferente aqui. Não tinha todo. Então o sal batia muito forte. Mas tá aqui o vídeo. Legal. Do lado de cá, nós vamos deixar a receita desse molho agridoce. Molho amarelo agridoce. Incrível para espetinhos também, tá? Aqui nós vamos deixar um espetinho feito com linguiça. Tá? Na garrafa pet. Vocês vão adorar esse vídeo aqui. Muito bom. E desse lado de cá, nós vamos deixar aqui para vocês um espetinho de pernil também feito aqui na garrafa pet. Vocês vão adorar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.